Rede Manchete, de volta à TV de primeira classe. Rede Manchete, aaaaaaah! De segunda a sexta, a boa tarde da Manchete começa com novela. Uma hora, a paixão que sacudiu a corte brasileira. A manqueza de sangue. Logo depois, nossos estúdios se abrem para um grande bate-boca. No comando, Solange Barton. Três e meia, muita energia e música. Um programa jovem, Raio Laser. Logo depois, toda alegria e magia do circo, no novo Clube da Criança. Rede Manchete, o desafio de fazer o melhor.